Se tu soubesses o que eu sei e da forma que eu te olhei Não estaríamos aqui a falar Do espaço que me pedes para pensar Só te estás a enganar E tudo volta ao mesmo Não me deste um guião Eu ficar sozinho e venas sem a tua mão Não abres a porta à solidão Porque sozinho somos só meia canção E esse espaço que tu pedes Não nos conhece a nós os dois 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 Sara Somos só nós Os dois 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 Dois